Música 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 Depois vai dizer que a frente só não tem a ser Quando quer dizer que a gente se transforma A gente vai sair do cara a vida Quando quer dizer que a gente não tem a ser Quando quer dizer que a gente não tem a ser Quando quer dizer que a gente não tem a ser Quando quer dizer que a gente não tem a ser Quando quer dizer que a gente não tem a ser Não há nada, se tornou para a minha luz, lhe tornou a minha luz E não está me amando, se tornou a minha luz, a minha luz É uma tentação valente, eu me engano pra sempre Tanto perfeito que eu não vou dar É uma tentação valente, eu me engano pra sempre É uma tentação valente, eu me engano pra sempre Mas eu não vou dar pra sempre É uma tentação valente, eu me engano pra sempre É uma tentação valente, eu me engano pra sempre Eu não vou dar pra sempre Eu não vou dar pra sempre